Bumbum guloso Bumbum guloso Olha ae, cestinha O que que faz o E da farra? É uma explosãozinha que empurra os caras pra outra direção Foi por esse que eu morri ontem É, foi por esse hit aí É mó legal esse negócio pra derrubar as pessoas Nesse spot aqui não dá pra fazer muita coisa não Mas nos outros dois você pode empurrar os caras nos buracos É aquela vergonha que a gente passou Ah é Caraca é o rio boladão Caraca é o rio boladão Ah Lúcio não foge de mim não Lúcio filho da puta Ai meu Deus do céu Não Puta ele tem porcão acho que vou ter que puxar porcão Não Fica de farra aí treina vai A gente se vira aqui pra segurar Mas fica no ar filha da puta que você ta jogando no chão Ai caralho gordão puxa Tem que ficar no ar sempre? Sim farra é dificil Agora desce Pô 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 Ah bosta Então você vai pro ar E vai planando tá ligado? O máximo que você puder Pra dar tempo do seu boost pro alto carregar de novo Peguei um aqui Minha equipe precisa de mim Ótimo Tá me pegando Vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Sai Lúcio seu sem mãe do caralho Vai correr pra onde? Vai correr pra onde? Que bobão Au Vou fechar aqui de novo hein Vai vir por cima pela direita aqui ó Por dentro da da Aqui soldier aqui ó em cima da fonte Ah Ah também no pô mano Ah jogando muito mal velho a primeira partida do dia sempre uma porcaria Porra Porcão me puxou Agora eu senti na pele como é tomar um hit que eu Só tem a meia aqui dentro na direita Porcão tá na direita em cima Dois Dois na direita em cima Ah Nossa porcão me puxou Nossa Ih Ujizawa A gente solta o nosso Ujizawa também vamo Ih aqui deu ruim hein Não sei quem tá ali no meio da base levando Ah Ah ele solta a batida esse Lúcio sem mãe mas matei ele Porra minha justiça não matou ninguém vai tomar no posto de justiça eu vou pegar meu porco Agora eu morro Segurei pra caralho aqui ó Ah Matei dois também mas não deu um Vamo ai time eles tão todos lá mano Não Porcão me puxou velho Eu vou não vou comer esse porcão agora Vou considerar pra ele como que joga de porcão Deixou da fara já Driz? Deixou da justiça de cima lá não matou ninguém mano Tinha 5 cara vai tomar no cu né É ele ta achando que é o que da partida Não eu mirei no meio dos cara velho É porque o Lúcio flutou velho Tava compreendendo o indivíduo Ai ai Forra amigo atira mais ai que ta pouco Olha ai ai porcão Porra pra que que eu morro? Ah ele soltou o que mano? Oh amigo, atira mais ai que ta pouco Onde tem vida nesse mapa aqui? Eu nunca sei mano Ali na direita e na esquerda da casinha aqui Sério que ela conseguiu salvar ainda? Amei saiu com muito pouca vida mano Boa é nosso, o objetivo é nosso Vamo ai time Por que o gordão puxou o gordão? To de ult É porque é burro 15 cara dele puxa eu Né? É assim que tu faz É assim que puxa o gordão gordão Já era gordão Pediu pra nerfar ai gente Puta que pariu Pediu pra nerfar bem mal mesmo É engraçado que a frase dela pede pra nerfar mas ela vai ser buffada né? Olha só Ih soltou a batida Soltei fujizau no meio Então solta a batida também Boa caralho, batida batida pra todo lado aqui Fechei 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 a potinha Boa caralho Nossa, nossa Nossa, nossa Very easy Uh, foi gostosinha a partida Não foi muito fácil mas também foi dificuldade Médio 3, 2, 1 e... Errou Um, o Gizá Um Gizá Um Gizá Errou Um Cinco Quatro Três Dois Uno Vai Lúcio Tem Lúcio? Tem, tem Nossa, soltou nitro aqui, hein, viado. Eu vou por fora. Tô se eu bostô. Tô nas costas do gordo aqui. Ah, o Reaper não. Caralho, moleque. Boa. Ui, quase foi também. Falta só ela, falta só ela. Abate de equipe. Ô, louco, que que é isso, hein? Aí eu gamo, hein. Eu vou até pra cima, caguei. Não, 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 gente. Não emociona. Emocionei já. É, emocionou, emocionou. Tô perturbando aqui eles, tô perturbando, tô perturbando. Eita, fusão, tem vários atletas de mim. Tá todo mundo ali mesmo, tio. Vem aí, vem aí. Everybody together. Ô, eita porra. Ô, eita porra, eita porra. Rebati a porra toda aqui, fusão. Vou tentar funkear ele, que bom. Ah, devia ter metido um shift. Vacilei. Vacilei, nego. Dei molinho. Ah, ela usou a barreirinha, ela não caiu. Porra, errei, errei o bagulho no Reaper, fodeu. Ih, porrão. Ó o soldier atrás. Ó o Lucy, ó o Lucy aí dentro. Eu sou o maior parcurzeiro de pentos, rapaz. Boa. Boa. Ó, o Mei virou a piroquinha essa fila da puta. Mentira que eu... Mentira que eu não matei esse cara, velho. Ah, mentira que eu não matei a Mei. Matei ela. Ah, mentira que... Não, isso aí foi a verdade mesmo, que eu vi. Hum, bela cheira. Amei que ia dar pra mim, galera. Você está na minha... Ai, ai. Ai, ai. Cadê o porcão? Eu não estou nem vendo. Está ali na frente. Está dentro do templo azul ali. Boa time. Proxa. Fiz um de porcão. Au. Ele soltou a mira numa hora meio errada, hein, amigo. Nossa, eu tomei. Ai, o Reaper não aguenta não. O Reaper não aguenta não, pessoal. O soldado está mais preso do que não sei o que aqui. Ih, o Jizawa. Puta, que gordo puro. Nossa. É boca. Eu fiquei congelado ali com a ult. Eu peguei o Fugisawa na outra vez. Eles combaram a ult muito bem, mano. Eu tenho o Fugisawa também, mano. Vocês avisam aí. Acho que o Lachado ainda segurou um pouco, mas não foi suficiente. Hum, morri. Segurei bastante, eu morri. Ah, foi por isso que eu não morri, então. Estrei que eu não tinha morrido. Ué, acho que o Lachado... Puro, puro que é. Fugisawa lá dentro, hein. Fugizei. Ah, pera. Eita. Ah, mano. Me congelou de novo essa piranha, velho. Vagabunda. Oh, respeita aí as mulheres, rapaz. Olha. Nossa, o Hiro tomou muito no cu, velho. Nossa, Hiro. Meu Deus do céu. Vou fazer merda aqui. Peguei o soldado. Porra, você tá sozinho aí, mano. Ah, tô só esperando vocês. Tô aqui de longe. O Hiro foi congelado e jogado longe, mano. Nossa, tirando a robozinha. Nossa, tá everybody together, velho. Bora, bora, bora. Ah, mentira. Vai, 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 vai. Uta, 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 uta. Uta, uta, uta. Uta, uta. Se eu não peguei, vai ser triste, porque foi linda. Eu acho que vai ser triste. Ah, por favor. Pô, essa partida foi muito foda. Vai tomar. Nossa, foi boa mesmo essa partida. Ainda bem gravei essa porra aqui. Meu Deus. Nossa, olha o Yona parece ele mesmo. Aí, ó. Olha isso. Na moral, olha isso. Que coisa bonita. Muito, a banana mais rápida. Uou, parece um Power Ranger. Olha aí, olha aí. Vamos ver, vamos ver como é que foi a bananada dele. Ó, bananou um, bananou dois, bananou três, quatro. E aí, matei mais um. Vamos ver se vai pegar. Nossa. Garoto, vem segurando o gusão. Melhor guinjo do Brasil. Essa jogatinha tinha que ser minha, porque ele pegou 48, porque a 50 e pouco foi tudo o que fez. Fazer o quê, né? Chora mais.